Saudações, bem-vindo ao Play XT. Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de What of War para você. Bom, no último episódio, temos de cara com o estranho, né? Todo mundo já sabe quem é o estranho. E agora a gente vai partir para a jornada, para a montanha, aqui com o Atreus, que não está pronto. Mas, mesmo assim, a gente tem que ir. Então, bora lá. Eu ainda estou jogando no PC. Talvez ele vai perceber por conta da qualidade e da imagem. Não estar verde. O que ele queria? A gente não é nada demais. Você o matou? Eu fiz o que devia ser feito. Como eu estava falando, é mais não estar verde. Porém, eu fiz algumas alterações. Você podia ter morrido. Não me deixa sozinho de novo, tá bom? Tá bom. Tá bom, que fofinho. Eu fiz algumas alterações de configurações. Eu limitei os meus FPS para 40. Então, o jogo deve estar em uma taxa de quadro de 40. Porém, a gravação sempre será em 30. Isso porque no último episódio, durante a luta, durante algumas partes da gameplay, rolou. Você já teve que matar a gente antes, né? Muita queda de FPS. Tá acostumado. Fazemos o necessário para sobreviver. Os animais, eu entendo. São comida. Os Jogger já deviam estar mortos. Mas as pessoas também querem sobreviver. Não se deixe abalar por isso. Nessa jornada, seremos atacados por todo tipo de criatura. Não se choque com o desespero deles. Não se envolva com o sofrimento deles. Não se sinta mal por eles. Nenhum deles se sentiria mal por você. Entendi. Isso estava aqui esse tempo todo? Por que não me ajuda a subir? Posso ver melhor. Espera. Espera. Vai lá, moleque. Acordei em ele. Vó. Consegui. Boa ideia. O que você acha? Sobe aqui, então. Vamos por aqui. Sim, vamos, pentelho. Eu tenho que olhar que tem algumas coisas que eu não lembro direito. Pai, a gente vai encontrar mais pessoas? Sim. Amigáveis? Não. Vão tentar nos roubar? É possível. Sim. Uma coisa que eu sempre achei estranha é que eles podiam só chutar a corrente, né? Ele não precisava descer. Sempre achei estranho nesse jogo. Ela marcou as árvores que queria dar pira. Sem olhar para trás. Mas por que? Venha. Sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Então, quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei. Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei. Tá bom, tá bom. Vira. Bosque. Que eu vai. Espere o sinal. Descerido, ali. Mais droga. Descerido, ali. Tchau, tchau. Ahn, indicador de ameaça, indicador de ameaça de carregador de Kratos, indicador de inimigo fora da tela... Ahn... A esquerda tem mais! A esquerda tem mais! Cuidado, Spy! Ahn... 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 Ohn... Montanha, pressão! Em cima daquele inimigo! E aí, eu ajudei? Se quiser ajudar, distrai-os. Quem não estiver sob minha atenção tem que estar sob a sua, mas só age quando for seguro. Eu podia jurar que ia ter dinheiro aqui. Nossa, que estranho. Eu podia jurar que ia ter dinheiro ali, onde tem aquele de fundo. Pô, moleque. Olha pra cima. Ah, boa. Mais trezentinhos pra conta. Muito bom. Ah. Tá pesado. Tá, acho que você pegou ele Mais alguma coisa? Aumente o intervalo dos tiros, velocidade reduz precessão Tá bom Ó, o primeiro baú dourado Ei, acho que tem um baú ali Toque de réu Tá bom, ataque único leve, uma rápida rádio alta de energia Que derromba e afasta inimigos de praça Ataques únicos, você obteve a joia de ataque único leve de toque de réu Joias únicas com inimigo tem que personalizar sua arma Dabilitando ataques únicos pesados e leves Tá bom Ataques únicos de réu Tá, tem tempo de recarga Posso gastar o XP Equipado Tá Peça para arqueurônico pesado Não tem nada, tá vazio Abilidades Posso aprender Recou mesmo? Peraí, peraí Esse golpe é bom Com certeza é um dos meus golpes favoritos Não, né? Só que ele é perigoso Dependendo do bicho, o bicho não... O bicho continua batendo Opa Corvo Acho que eu tenho um corvo Meu Deus Não esse corvo, mas aqueles corvos de Odin Bora Fodeu Pensando naquele bicho Desse bicho também da... Nossa, como você fez isso? Agora não sei Acho que... Vá Obrigado Olha a montanha Vamos Ainda não Tudo bem Viu? Pai, socorro Segure Rápido Vou cair Fique calmo Quase lá Não foi tão ruim Devagar Sua pressa atrapalha Desculpa Mais drogue Mas estão parados Estão mortos? Quer dizer Mais ainda? Garoto Estão vivos Estão vivos Difuntor de inimigo O inimigo... A difuntor de inimigo É apresentado pela cor No número da barra de saúde Verde é hoje Também no seu poder E comparação, grátis Lembre Precisão é melhor Que velocidade Vai, toma cuidado Sido Mais Vai, toma... Ataque Ataque Sua Relaxa, moleque! Cuidado, moleque! Foi o último. Acha que melhorou? Leve ainda mais tempo. Não importa se só conseguir atirar uma vez. Quero ver como tome. Ok. Os olhos de Odin. Bom, aquele era o curvo que eu tava escutando. Tem alguma coisa quebrando a parede. Escutei. Vem. Vai, com cuidado! Ok. Claro. Por que não iríamos? Quase pronta. A gente vai pegar o seu corpo. Vamos! Vamos! Regressar da ferida! Regressar da ferida! Nunca achei que você vai pegar o seu corpo. Tem XP? O jogo falou que tem XP? Como assim? 1000? Pouco. Ainda não entendi por que aquele cara atacou você lá em casa. Eu te disse, garoto. Não sei nada sobre isso. Então é assim que a gente desce. Abaixa o fogo! Boca, garoto! A coisa tá ficando feia. Ficou feia. Ficou feia, moleque. Eu sei que os inimigos muito forte dão dano pra caralho. Tá. O que é isso? Deixa eu ver isso. Espera. Regressadas não costumam andar em banco, né? E tem um monte delas esperando a gente lá em cima? E bravas pra caralho? Garoto. Desculpa. Imaginação. O que? Onde? A gente tem que subir lá de novo. A ponte. Me siga. Pai, ele também segue. Pai, ele também segue. Obrigado por ficar só me olhando. Agradecido. Onde já foi? Antes, você disse que podem tentar roubar a gente. Eu mato quem vier. Não tenho medo. Se aparecer alguém, você vai ficar longe. Entendeu? Mas, eu já consigo lutar. Você vai ficar longe, garoto. Não quero mais ouvir. Mais uma maçã. Aqui é o caminho. Acher será. T malha. Deita. Eu já vi essa língua antes. Eu já vi essa língua, eu já vi essa língua. 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 Já vi essa língua. Eu 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 já vi essa língua. Meu Deus. Eu já vi essa língua. 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 Eu já vi essa língua.